Música Vocês viram pessoal? Que bonitinho! A gente já passou até devagar porque elas estavam atravessando as BR E bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia galera! Estamos o que? Estamos o que? Saindo da praia de Camusí E estamos indo direto para Luz Correia Aí eu acho que tem duas praias lá Uma Atalaia e uma Coqueiros A gente deve ficar por lá, né meu bem? Até amanhã, não sabemos ainda Então bora! Chegamos em uma outra praia aqui do Piauí, né Tati? Estamos na praia da Atalaia Praia da Atalaia, é isso aí E essa aqui é bem bonita, hein? É bonita Gostei dessa praia aqui É que tem estrutura de barraca também, bacana Olha lá o pier lá que a gente viu Depois a gente vai Tem um pier bem grande aqui, pessoal Depois a gente vai lá pra mostrar também pra vocês Tem uma orla enorme que vocês vão ver Bonita aqui, bonita aqui Como é que chama a cidade aqui? Luiz Correia Luiz Correia Cidade de Luiz Correia Bem bonito E a praia hoje tá lotada Parece até um... É uma excursão Não sei o que é Eu vou mostrar pra vocês Olha lá, não sei o que é Será que é um protesto? Ou é uma igreja? Alguma coicinha? Um escoteiro? Não sei Vamos entrar no meio É bom a gente pensar Bora se infiltrar Mineiro não pode ver fila Então vamos lá Bora, bora, bora se infiltrar Vai que tem alguma coisão de graça ali Mas tá lotada a praia, galera Mas tá bem cheia a praia, olha Quantidade de gente que tem aqui Pular de lá também, olha Bastante gente da praia hoje E a extensão de areia da praia aqui É bem grande, né Tati? É 19,9 Olha Bem grande Tati, tati, tati Tati, tati 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 Agora a gente tá indo lá no deck, né? Pode-se dizer que é um deck, é um quebra-ondas, pra gente poder conhecer que dizem também que é bem bonito a vista de lá. A gente vai andando mesmo, vamos deixar uma combosa parada lá. Parece que é pertinho. É, parece, né? Mas quando chega lá, vamos ver. 50 quilômetros. Vamos lá pra gente ver, assim é bonito mesmo. Vou mostrar pra vocês também. Tatiana quis abortar a missão, né Tatiana? As lombrigas do estômago dela já roncou e ela tá querendo voltar pra trás. 2 quilômetros andando, 2 pra ir, 2 pra voltar 4. Já, já. Ou duas rodadas. Já. Outro lombrigo, as lombrigas dela tá até mexendo. Não, não, não. Eu só vivo de luz e água do mar, só isso que eu como. Olha a boca dos biscoitos que você comeu aí, ó, que tá dando pra ver. Quis biscoito, não comi biscoito, não. Dando de boca. E o menu de hoje, né, Tati? Calabresa acebolada, um arrozinho branco, uma batatinha frita bem pequenininha e uma saladinha de tomate, como de costume. Servidos? Hum? Vou experimentar pra ver se tá bom, né? Experimenta aí. Tá bom. Tá bom? Galera, essa parte eu vou ter que narrar pra vocês, porque o vento tava muito forte e estourou o áudio todo. Mas nós almoçamos, né? A Tati matou as lombrigas dela, né, Tati? Mas isso aí, pessoal, é como se fosse um deck, né? Na verdade, isso ia ser um porto, né? E foi desativado a obra. E aí ficou essa mega estrutura aí. A gente viu, inclusive, muita gente pescando nesse quebra-ondas. Só que como a gente tava sem isca, eu também não quis pescar. Mas é bem legal aí. E daqui a pouco vocês vão ver um pôr do sol que é um espetáculo. Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo. Chegamos quase no final, né, Tati? Quase no fim. Mas ainda falta muito. Ainda a gente vai ficar só até aqui mesmo. Que a estrada tá meio ruim, tá vendo? Mas muito bonito aqui, né, Tati? Olha. Olha o pôr do sol. Pessoal, olha o que a gente achou aqui. Sal. Igor já provou. E ele falou que é sal. E é sal mesmo, tá? Olha que legal. Prova pra você ver se é sal. Não, eu já aproveito aí. É corto de sal, cheiro de sal. É salgado. Eu acredito que é a água do mar bate aqui, né? Isso. E vai secando. Aí depois evapora. Na verdade são várias águas. Cai, seca, cai, seca, cai, seca. E fica cristalizado aí de sal. Não tá focando, mas olha só. Esse aqui é o sal grosso. Prova, pô. Pra você ver se tem gosto de sal. A gente não faz isso em casa. É sal? É sal. Tem gosto de sal? Tem gosto de sal. Cheiro de sal? Então é sal mesmo, né? Ai, Deus. Parece uma criança. Nunca viu sal. Vai levar pra casa? Nossa, isso é miséria e qualidade. Ah, não. Vamos embora. Ah, não. Mineiro não vai ver nada. Se for vir, ele leva até pedra. Mineiro, quando vai na praia, a primeira vez que ele vai na praia, ele leva dois litros de água salgada, areia e concha. Agora sal. É calmo nessa onda. Sem cair, hein? Sem cair. Ele tá escorregando porque o mar bate com água aqui. Ué, jogou o sal fora? Joguei, eu escutei o sal mal. Ah, falei mal não, falei mal não. Eu nunca tinha visto sal assim, com os olhos, pé. Ah, você que viu não? Não. Eu chegar e levar você lá no supermercado? Não. Eu tô falando... Vou levar você lá no supermercado? Não. Vou comprar... Industrial. Vou comprar uns 10 quilos de sal pra você. Nunca vi sal. E se as pessoas comprarem a ideia, Ai, meu Deus. Tem que rir. Tem que rir, amor. Repete falando o que fazer, Tatiana. Repete. Fala. Falei que eu vou fazer uma experiência. Ah, qual que é a experiência que você vai fazer? Vou pegar a água desse mar, vou colocar num potinho, vou deixar secar pra produzir meu próprio sal. Nunca mais vamos precisar de comprar sal. E se as pessoas comprarem a ideia, vai falir as fábricas de sal todas. Também acho que é uma boa ideia. Vamos economizar. Pessoal, nós vamos voltar e vamos até lá na ponta daquele pier. Olha, já tá dando spoiler do pôr do sol. Pra gente assistir o pôr do sol. Quem pode vir, hein, pô? Dá a mão. Dá a mão. É, dá na mesa. Dá na mesa. Passa segurando. Aqui no meio, ó. Pode vir. Segurou? Dá a outra mão. Então faz o seguinte, passa aqui do meu lado aqui, que eu vou te segurar. No meio, o outro lado também. Pra quem não sabe, pessoal, a Tati tem muito medo de altura, né, Tati? Tá com calma. É. Mas aqui tá muito tranquilo, olha. Tá vendo? É bem largo, olha. Só que ela tá tentando, não, né, Tati? Superar o medo de altura. Então, pra isso, a gente tá passando em alguns lugares que são intermediários até o dia chegar num lugar que é mais complexo, né? E esse momento é agora. Pode vir na mão e a gente vem conversando. Não se distrai. Bem de frente olhando pra mim aqui, ó. Me dá a mãozinha. Me dá a mão. É só vir, hein? Bem no meio. Tá passando já, Ian. Aí, passou. Tá vendo, olha. Assim, pra uma pessoa que pode até achar que é besteira, alguns. Só que pra ela que tem muito medo de altura, olha, qualquer... pontezinha já é meio complexo. e temos que entender isso, né? Temos que entender isso e também tentar superar, né? Porque não é legal viver assim, né? Não. Não é legal viver assim. Ok. Aqui é o que eu deixei de ficar. É. E aqui, pra ela, aqui já é mais tranquilo. Não, aqui é tranquilo. Tá vendo? Aqui também tem uma ponte, só que aqui, como... É lá. É bem lá, então pra ela é mais tranquilo. Tchau, 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 tchau. Pessoal, saímos do deck e viemos para aqui no ponto de combustível, que é um ponto pra nós. Nós estamos na Parnaíba, né? Na verdade, nós estamos já... Já chegou aí na Parnaíba. Isso. Saímos lá da praia e viemos para Parnaíba. E a gente não vai em Teresina dessa vez, mas Teresina veio até nós. Nós conhecemos uma família, né? Que é de Teresina, aqui do Piauí. E ela estava com um biscoito que é fabricado lá mesmo, olha. Biscoito de leite, deixa eu ver se tem a marca... Santa Fornada. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês e a gente vai experimentar para ver se é bom. Igor fez o cafezinho, né? E eu vou fazer o meu primeiro degustação. Se não é grafito, você não come, não. Ah, é? Nossa, filho. Muito obrigada, tá? Muito bom. Se nós não vamos na Teresina, Teresina vem até a gente, né? Muito bom. Muito bom. Aprovado. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Galera, nós dormimos num posto aqui na Paraíba, né? Parnaíba. Perdão. Parnaíba, no Piauí. E hoje, pessoal, a gente vai fazer um rolê que a gente não fez até agora, né? Nessa viagem. Que vai ser um rolê para a gente ir lá no centro da Parnaíba para a gente comprar algumas coisas que a gente está precisando. Por quê, pessoal? Nós saímos só com uns caquinhos de roupa, né? Né? E umas 5 cuecas só. Eu saí com 5 cuecas. Então, 4 meses, mais 5, vai fazer 5 meses usando essas 5 cuecas. Tá feia. Então, tenta outra. Tá feia. Corta essa parte. Corta essa parte. Então, há 5 meses. Quase 5 meses, né? Vai fazer 5 meses ainda. E nossas roupas também, pessoal. Já está bem batida, bem encerrada já. Porque as roupas já eram velhas. E aí, a gente está usando as mesmas, as mesmas, as mesmas roupas quase todo dia. Então, a gente vai lá na Parnaíba. Parnaíba. Para ver se a gente encontra algumas roupas, cueca. Vamos comprar algumas coisas. Talvez a gente vá no Supermecado também. É, precisamos fazer compra porque aqui é uma das maiores cidades que a gente vai passar até chegar em São Luís, né? Do Maranhão. Então, a gente vai fazer já compra para comprar um pouquinho mais barato nos atacadões. No atacadão. E vamos ver se a gente acha umas roupinhas para a gente. Isso. E vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. É. Comprar as cuequinhas. Vou comprar mais duas cuecas. Mais cinco, né? Hã? Mais cinco aí. Sete é bom, é uma por dia. Ah, graças. Ah, para quem tem quatro, tem cinco na verdade, né? Cinco, tem cinco. É cinco. É uma está furada. Enfim, corta. Vamos comprar mais cinco cuecas. Não, duas. Cinco. Tá bom, quatro então. Pessoal, já paramos aqui a Kombi, estacionamos na rua aqui na Parnaíba e vamos andar pelo centro lá para a gente poder procurar as nossas coisas, né? Isso. Pelo que a gente olhou aqui, a Parnaíba é a segunda maior, né, Tati? Maior cidade do estado. Estado do Piauí. Achei pro mesmo lugar que eu vendia. O quê? Pra quê? Pra quê? Vou comprar um negócio pra comprar. É, pessoal, tá difícil achar a cuequinha, hein? Tá. Dá osso. Tem cuequinha não, tem cueca. É, pessoal, estamos levando cueca até para o final do ano, ó. Só que não, né? Só que não. Igor não achou das cuequinhas que ele gosta. Nenhuma, pessoal. Nenhuma. 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 A gente rodou o centro todo. Estamos até mole, né, Tati? É. De tanto andar. Acabou que a gente não tomou nem café da manhã hoje, né? Estamos em jejum, fazendo o nosso cardio. Mas a gente rodou pra tudo quanto é lado. A gente conheceu o centro de Parnaíba inteiro. Rodamos, tem tudo. A única coisa que a gente achou foi uma grelha, né, Tati? Que a gente comprou o que tava precisando. Umas coisinhas, miudeza, né? É. E passamos no supermercado aqui e agora a gente vai lá no açaí, né? Que o açaí tem mais coisas e também é mais barato pra gente poder comprar lá. Porque a gente é especialista em preços do supermercado. Então a gente até decorou os preços. A combosa tá aqui nos esperando. Graças a Deus. Né? Ai, Deus. Cadê a mulher corajosa que vai abrir a porta pra mim, Andrá? Chegamos no açaí. Hoje a gente vai terminar de comprar o que a gente precisa e descansar. Pessoal, já fomos no supermercado, já fizemos compra. Tomamos mais uma facada. E agora a gente tá indo lá na praia do Pedra do Sal. Pedra do Sal. Pessoal, chegamos aqui agora na Pedra do Sal, né, Tati? Aqui também pertence ao Piauí. Um dos pontos muito fortes aqui é o pôr do sol, né? Que o pessoal falou pra gente que o pôr do sol aqui é muito bonito. Parece que ele termina no meio das pedras. Vocês vão ver que aqui é cheio de pedra em frente à praia. Inclusive nós estamos atrás de uma pedra enorme aqui. E vou te falar... Aqui tá fazendo calor, hein? Tá, tá quente. Tá quente que eu nem... Ah, eu ia colocar blusa, nem blusa eu botei porque é tão quente que tá. Trocou de roupa e não tem gente que vai de roupa não. Tá, muito, muito, muito quente. Mas tá bom. Praia com calor é o melhorzinho que tá tendo, né? Graças a Deus. Olá, aqui o nome da praia é Pedra do Sal. E eu acredito que é por causa da formação do sal. A água bate aqui porque as ondas são bem fortes, tá vendo? E seca e fica essa formação de sal aqui nas pedras. Olha aqui também, ó. Essa aqui não dá nem pra tirar, mas olha, é sal. Bacana. Olha lá, olha. Cheio, tá vendo? Tem, tem pra cá também. Tem pra lá. Agora eu sei o porquê do nome daqui. Salgado. Olha mais na frente. Aqui, ó. Muito, ó. Aqui, ó. Isso aqui tá? Tá cristalizado. Tá, não. Tá, não. Tá cristalizado. Olha essa aqui, olha. A quantidade de sal que tem nessa aqui, olha. Ó. Ó. Olha aí, pessoal. Tanto de sal. Meu bem. Traz a carne que o sal já tá pronta. Sal aqui é mato, pessoal. Sal é mato. Olha. É sal mesmo. É sal mesmo. É sal. É muito, pessoal. Rapaz, aqui tem tanto sal que se o cara cair na água ele sai igual o maracujá. Tá doido de ter sal assim na rua, gente? Nossa. O sal de duro aqui. Nós viemos aqui agora assistir mais um espetáculo, né, Tati? Isso. Que é o Porto Sol. E igual a gente falou, mais um Porto Sol, mais um espetáculo, mais uma... É sempre diferente. É diferente. É sempre uma surpresa. Muito bonito. Nem a gente nem vai falar muito, né? Não. Só fiquem com as imagens aí e diz aí se vocês concordam que realmente isso é um espetáculo. Fiquem com as imagens. Fiquem com as imagens. Fiquem com as imagens.